Corte o topo do pão, retire o miolo e reserve. Seguida, frita as fatias de bacon na frigideira. Depois, regue o interior do pão com azeite e polvilhe com pimenta. Coloque as fatias de bacon, o queijo mozarela esferlado e abra um ovo no topo. Tempere com flor de sal e pimenta. Leve ao forno até ficar no ponto desejado, cerca de 15 a 20 minutos a 160 graus.